Olá, 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 sou Maria Pereira, venho aqui hoje gravar um vídeo, como sempre, muito, muito especial, certo? É um vídeo, assim, maravilhoso para colesterol, para as cólicas menstruais, eu amo falar sobre as cólicas menstruais, porque quando eu era garota, eu sofri muito com esses problemas, e eu creio que, apesar de tudo ter, estar tudo tão mudado, mas que, eu acho que ainda continua muitas garotas sentindo muita cólica, então, uma das primeiras coisas que as mães devem fazer com as meninas, que estão com muitas dores menstruais, é mandar a menina se deitar na cama e abrir bem as pernas, abrir e fechar, abrir o máximo que puder e fechar. Eu digo isso porque foi o médico da família da senhora que eu trabalhava, que me ensinou. A minha senhora, que é a minha chefa, ligou para ele e disse que eu estava chorando muito com muita dor, e ele me disse, você tem que fazer esse exercício, porque o fluxo menstrual não tem passagem para passar, então, causa muita dor, então, ele calcula e não pode, não tem passagem, aí fica calculado e a pessoa sofre muito de dor, então, esse é o primeiro chá que uma garota deve fazer, é exercício, abrir várias vezes as pernas, abrir e fechar, abrir e fechar, e aí depois tomar um chazinho de salsinha, gente, olha para isso, ó, chá de salsinha, gente, é milagroso. Se você, durante, quando tiver faltando, assim, uma semana para baixar sua menstruação, deve tomar, continuar passando três dias ou quatro, cinco dias, passe cinco dias antes da menstruação tomando chá de salsinha e verá as maravilhas que você não vai ter, porque ele é muito bom para afinar um pouco o sangue, né, e ficar muito bem. Você só não pode tomar salsinha se você tiver tomando anticalvulante, né, se você tiver feito uma cirurgia de rim, você não deve tomar salsinha. Tratamento nenhum, quando a gente está fazendo algum tratamento de uma cirurgia ou coisa cirúrgica, alguma coisa assim, não deve tomar nada de folha, deve tomar os seus remédios que o médico passou, tudo certinho, aí quando passar aquele período, aí é que você deve tomar seu chá, seu chá de folhas, seu chá que você esteja segura se é realmente um chá bom ou se não é. Eu tô ensinando a vocês, mas cabe à pessoa ir fazer um estudo para ver se realmente é bom. Então, se é para uma folha de chá, você bota assim, só um pouquinho, o certo é botar uma xícara, olha para aí, para uma xícara, você bota assim, ó, somente uma colher de sopa de chá. Você mede assim, essas colherzinhas aqui é medidura, sabe? Aí você vem aqui e bota um pouquinho de água e deixa aí, e vai tomando essa águinha aqui, é para uma xícara só, deixa aí que ele vai soltando o seu cházinho. E hoje eu vou fazer um chá aqui grande na minha chaleira, né? Essa chaleira você pode fazer café, ela tem esse coador aqui maravilhoso, quando você bota as coisas aqui dentro, as sementes ou o que você for fazer, aí vem com esse coador aqui e empurra as folhas para baixo. E agora eu vou botar minha água água quente aqui, certo? Vou botar minha água quente aqui dentro, ó, que eu me esqueci. Espera aí, é que eu quero um chá muito especial hoje, certo, gente? Então você empurra, então se passar alguma coisa, tem dois coadores, então é maravilhoso, certo, gente? Aí ele vem com dois coadores. E para ficar esse chá mais rico, eu vou botar aqui um bastante folhinha de, ou bastante, como é o nome dessa frutinha? Como é o nome dela? Acerola, gente. Meu pé de acerola está aqui, quase que eu quebrava minha planta, está aqui, ó, daqui mesmo eu pego minhas frutinhas. Então para que fique um chá, que eu tome esse chá e me sinta bem, porque a salsinha, ela já tem vitamina B. Muito bom! Sabe para que é que a salsinha também é boa, gente? Para não envelhecer à vista. Se eu quando eu garoto, desde que garoto eu tomasse chá de salsinha, eu não estava usando óculos hoje. Então ela é muito boa para não envelhecer à vista. Eu agora uso muita salsinha, porque eu tinha problema de colesterol. Eu boto ela na água gelada aqui, e vou bebendo pouco a pouco. Assim, ó, boto no copinho e vou tomando os goles. Que delícia! Que maravilha! E aí eu vou repondo durante o dia todo a água aqui dentro. Essa garrafinha que ela já vem com uma pedra. É um milagroso, né? A garrafa milagrosa é essa daqui, ó. É a garrafa das estrelas. E aí a salsinha, ela não serve só para as cólicas menstruais, ela serve para cuidar do seu organismo e fazer você, porque também vai um pouquinho mais no banheiro e invita que você tenha problema de mau hálito. Quando muita pessoa tem problema de mau hálito, pelo estômago que está sujo. As pessoas não cuidam do estômago. Come tudo. Feijoada, tripa de porco, tripa de gato, tripa de tudo. Mocotosada, fatosada. E depois não querem cuidar do seu fígado tomando um chá de bolo, um chá de louro, um chá de capé. Mas, gente, eu tenho chá de tudo quanto é junto, gente. Então, isso aqui cuida do seu fígado, cuida do seu intestino delgado. E se você vai no banheiro, gente, seu corpo vai ficar limpo e você não vai ter problema de mau hálito. Mau hálito muitas vezes é sujeira. Muitas vezes não. Eu creio que é sujeira. Quando eu vejo uma pessoa com mau hálito, eu digo, hum, essa pessoa está ou com o pé do dente sujo, ou com o estômago sujo, ou com a barriga cheia de fezes, precisando de se cuidar, de botar para fora, de limpar. Por quê, gente? Se você não limpa o seu cólodo, o seu cólodo reto, a pessoa tem mais vezes câncer. Isso aqui, olha, indica o câncer. Olha para aí como já está mudando de cor outra vez, gente. Vamos tomar. Aí eu aqui botei esse aqui só para demonstrar, mas eu vou tomar esse que está com a pitanguinha. Uh, quando está quente. Não é pitanga não, gente, é acerola. Vou botar mais um pouquinho porque eu não vou jogar fora, né? Era para ter trazido duas xícaras, não esqueci. Só trouxe uma, mas você vê como está mudando de cor. Além de gostoso, é delicioso. Esse chá, além de gostoso, é delicioso. Você não pode parar de tomar um chá desse. Toma durante cinco dias, pare e volte a tomar de novo. Ele tem mais de 30 benefícios, esse chá de salsinha. E é muito diferente, gente, de você fazer um chá de salsinha e tomar, e você pegar ele e botar na comida. Porque senão ninguém ficava, a gente bota tanto coentos na comida. Mas se você for fazer um chá, é diferente. Um chá de salsinha é diferente de você temperar a carne, temperar o feijão, temperar a comida. É diferente, o efeito é outro. Porque aí vai se misturar com muitos sabores, com muitas coisas. E não vai fazer o mesmo efeito. E o efeito faz você fazer um chá. Pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus proteção divina, pedir a Deus licença para entrar na natureza. Agradecer a natureza por nos dar esses benefícios, essas folhas que curam o nosso corpo, que curam a nossa mente. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer um óleo de salsinha com um óleo de coco, para você passar assim, enrolar num algodão e botar no ouvido, cura o ouvido, ó gente. Então vamos tomar o nosso cházinho. Deus meu, que delícia. É gostoso e é delicioso curativo. Graças a Deus, meu Pai, por esse chá. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês que estão assistindo até aqui o meu vídeo. Se vocês forem novos por aqui, já sabem, se inscrevam, deixem comentário, deixem bastante likes. E eu agradeço bastante do fundo do meu coração. Que Deus continue abençoando a todos vocês, ricamente e poderosamente. Que suas casas sejam salvas e libertas do mal. Que suas casas sejam protegidas pelo Espírito Santo. Que Deus não tire o Espírito Santo das nossas vidas. E até o próximo vídeo, com as graças de Deus. E eu fico por aqui tomando o meu chazinho de salsinha com acerola, que é uma delícia. É um chá maravilhoso, olha. Delicioso, gente. Até o próximo vídeo. Ligando aqui e aí vou me... Tchau. 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 Tchau.